Ok, senhoras e senhores, mais alguma pergunta que vocês vão fazer para a Barmuth? O que é o Barmuth? Me dá uma bilisferra, eu tô com uma fome, mano. Barmuth tomando uma bilisferra pro Helldig. Tô feliz. O Helldig escolheu aquele negócio, entrei. Escolheu. Ai, tu olha, eu tô do mesmo tamanho, foda. Ah, tá bom. Então eu vou considerar o silêncio de vocês como não tem mais perguntas, certo? O que Barmuth fala pra vocês, é que ele já falou isso na verdade, mas ele vai reiterar. Que se o que vocês demonstraram aqui, prova que vocês precisam de mais preparo pra derrotar Nox. Então o que ele recomenda pra vocês é que vocês procurem Brimbor. Vocês sabem que, como ele já falou, que Brimbor está no inferno. Está no segundo comando do inferno, no meio de uma guerra que tá rolando lá agora. E que ele pode construir alguma coisa que ajude vocês a não tomar essa ult fodida do Nox aí. Porque não tem muito o que fazer contra ela. Então é o que o Barmuth recomendou pra vocês. Então sabendo disso, o que vocês vão fazer agora? Eu quero perguntar pra Jaina, Fofão. Se ela acha melhor a gente passar na academia e atualizar o pessoal, ou a gente já vai direto pro inferno? Pronto. A Jaina tava esperando vocês tomarem alguma decisão. Mas o que ela vai falar pra vocês é o seguinte. Quando você pergunta isso pra ela, ela fala. Que eu preciso voltar pra academia de qualquer forma. Eu passei muito tempo lá fora e eu não confio no Snape. Porque tomando conta da academia é ainda mais agora que a gente perdeu um de nós. Eu preciso dar notícias pra eles e eu preciso, enfim, me atualizar sobre o que tá acontecendo no plano material. Tem muita coisa que a gente tá tomando conta lá. Não só da academia, mas, enfim, das informações do resto do mundo. Então, se vocês vêm comigo ou não, não importa. Vocês têm uma missão que, claramente, deve ser completa o mais rápido possível. Porque nós não sabemos o que KNOX tá planejando. E o nosso tempo tá correndo. Então, se vocês querem vim comigo ou não, não importa. Ela tem plan de shift. Então, ela fala que vai voltar pra academia. Agora. O que vocês vão fazer? Eu só falo pra ela mandar um beijão pra Pablo, pra Pablo, pra mim. E... Gente, a gente vai pro inferno, então? Eu quero ir. Como é que vocês vão... Enfim, me digam o que vocês vão fazer. Suicídio coletivo pra... Do Eternal, vamos lá. Você quer dar TP? Não posso? Mas qual TP? O meu. Qual dos? Você tem vários, porra. Teleporter. Magia nível 7. Vai dar TP pra onde no plano celestial? É... Inferno? É só dar TP pra baixo, porra. Até você ler a magia, você vai descobrir que teleporte é só ir no próprio plano, né? Existe magia pra teleportar entre planos, que chama o plane shift. Algum dos nossos usuários de plane shift consegue nos levar pro inferno? Ah, só o ink aqui no momento. Não, aqui o que acontece? É... Pra castar play... Primeiro você tem que ter a magia plane shift. Segundo, você precisa do... Do... Catalizador, certo? A pedra, que seria uma pedra. Vocês não tem a pedra que leva pro inferno. Mas você tem duas pessoas que nasceram no inferno. Sim. Eu sou a pedra, caralho. Pode ser a Asa ou o Helldick. Eu nunca sou o inkidu, tem a magia. Pega na minha pedra aqui, inkidu, as gol. O que é isso? Então... Ih, pô. Vocês vão se juntar aí, porque o plane shift leva até 10 pessoas, né? Então vocês vão se juntar aí pra... Irem pro inferno pro meio do Helldick, certo? Sim. Então vocês dão as mãos... Bonitinhos. Cara, porque ele vai é a merda, hein? Tá ficando alguém aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não. Então vocês dão as mãos, vocês vêm que a Gina some, né? Ela dá o plane shift dela de volta pra academia. E aí no momento que vocês castram a magia de plane shift, ela faz. E não funciona. Ué. O Bahamute não tá aqui? Hum? Ô, Bahamute, dá um backseat aí. Ué, velho, dê a pedra errado, pô. O Bahamute vira pra vocês e fala... A única forma... Aliás, o único motivo pelo qual vocês não conseguirem voltar pro inferno dessa forma só deve ser porque... Por conta da guerra que tá rolando. Tá acontecendo agora. Disparter, paranoico como é, que é o dono da cidade de ferro, que é onde tá rolando a guerra, deve ter colocado a cidade sob um feitiço de proteção. De forma que ninguém consegue teleportar pra lá por meio de plane shift. Ou qualquer outra magia de teleporte. Mas a cidade ou o inferno inteiro, pô? Toda a camada do... Se vocês não conseguem voltar pra cidade. E... Plane shift normalmente... Leva você pra os... Tipo... O... O ponto... Esqueci o nome do ponto agora, mas é o tipo... O ponto nexo. Que é onde todo plane shift leva. Cada plano tem um. Então se vocês não estão conseguindo ir pra esse ponto, então ele deve ter caixado a magia no plano inteiro. Fala, prima. Agora eu quero ver o que tu vai trocar ideia com teu pai. Ela não tá aqui pra responder. É, filho. Ela me respondeu, mandou eu tomar no cu. Aí ela falou, dá teus pulos. Aí eu falei, fudeu. A Ramoth fala, é... Existem portais... Portais não. É uma espécie de buraco de minhoca. Que... Às vezes, dependendo do lugar, podem ocorrer normalmente que permitem uma transição natural entre planos. É a única forma de viajar entre planos que não plane shift. Ô, 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 Barramute, Barramute. Oi. Isso aí é o Barramute que tá falando, by the way. Mas vá. Barramute, tu tem umas... Dez obsidian? Dez obsidian. Meu Deus. Quero testar um negocinho, pô. Dez... Dez pedras grandes de um metro de obsidian, por favor. É, assim, cúbicas. É isso aí, cartas só negocinho. Cara, testar um negocinho, pô. Assim que o Rita Helldick termina de falar isso, vocês veem o livro da Flower começar a flutuar. E aí já sabe. O Nebula aparece do lado, ó, da Flower. Normalmente pra vocês. Não sei se é a primeira vez que o Helldick tá vendo ele. É? Acho que não, né? Não, pô. Troquei ideia com ele lá na varanda, pô. Pronto. Então, eu já não lembrava agora se era ou não, mas enfim. Nebula aparece pra vocês e fala. Nessa nota, eu conheço um desses. E ele tá se referindo, obviamente, à ocorrência natural de portal que, né? Que... Que não... A outra forma que não play shift de... E ele fala especificamente que leva... Para a segunda camada do inferno. Já que é um... Aparente meu é de lá. Ué. Eu posso levar vocês até esse portal. Mas ele fica... Em Feywild. Perto da minha casa. Perto da minha mansão. Então. O que vocês acham? Aceito. Let's go. Let's. Let's? Let's. Let's. Então. Ele oferece as duas mãos pra vocês. Flower. E aí ele pega na tua mão, Flower. E aí. A mão... A outra mão dele oferece pra outras pessoas. Porque... Plane shift tem que tá todo mundo segurando as mãos. E ele vai dar Plane shift em vocês. Estão preparados? Sim. Let's go. Enquanto eu coloco vocês no próximo mapa. Mapinha. Bem-vindos. Ao capítulo 14. Aí. Eu já vi que o capítulo 15 é no inferno. Eu jurava que você ia falar bem-vindo ao inferno. Vem. 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 O capítulo 14 era meu. Vem, vai cá. Coloca aqui. Tô colocando vocês aqui por um. Baitado. Baitados. Todo mundo achou que ia pro inferno hoje. Enquanto eu coloco vocês aqui, vocês vão ver o cenário que vocês vão parar. Mas enquanto eu coloco vocês aqui, eu já vou descrever pra vocês que uma coisa estranha acontece. Uma coisa estranha, hein, na esperada que acontece. Quando vocês são teleportados, vocês chegam em Fale-Wald. É um teleportado pra Cana. Tem um Nebula. E não está mais com vocês. Que estranho. Ele deveria estar. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. É, por algum motivo, tipo, quando dá Plane shift, todas as pessoas, incluindo a pessoa que castou. É, puta merda, fiz uma merda aqui agora pra ele. Ai, 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 ai. Toma. Incluindo a pessoa que castou vai junto. Só que por algum motivo, o Nebula não está com vocês. É isso aí. Senhoras e senhores, bem-vindos ao capítulo 14. E bem-vindos a Fale-Wald. Caralho, paladins. Caralho, estamos no Arc 3, rapaziada. Ué. Que Nebula, por algum motivo, sumiu. Caralho, que lugar gay. Por que será? É o Arc, Arc 3. Não é não? É o Arc 3, é. Referências é o Dig. Não é não? É, rapaziada. Deixa eu pegar os FK aqui, controlar eles. Eu não vou colocar nessa ruim, tá, rapaziada? Já veio aqui antes, agora. Eu vou dar o Contente pra Flower. E a única coisa que a Flower conhece de Fale-Wald é a Mansão do Nebula. Sim. Ela nunca saiu da Mansão do Nebula. Não, tudo aqui é uma imaginação. Mas vocês notam que essa floresta inteira, ela é cheia de movimento. Tipo, não por causa de vento nem nada, mas tipo, essas plantas todas se movem, esses penhascos, essas porras, tudo que vocês conseguem ver aí, se move, tipo, por si só. Não por causa de vento. Entendeu? Então, isso é um detalhe importante pra vocês terem em mente, vocês navegam nesse lugar. Minha vida está errada, deixa eu só mudar aqui. Ah, e o importante também, quando vocês chegam nesse lugar, vocês notam que as cores são mais vibrantes que o normal e vocês conseguem meio que ver melhor do que o normal, inclusive sentir melhor do que o normal. É meio como se vocês conseguissem, tipo, vocês conseguem sentir o, mesmo quando não tem vento, vocês conseguem sentir a temperatura das coisas melhor, vocês conseguem, vocês se sentem mais fortes, se sentem mais dispostos. Esse lugar é como se desse mais vida pra vocês. E já dá pra andar? Ou tá travada ainda? Agora pode. Posso tentar dar teleporte pra mansão? Você conhece a mansão? Eu não sei, eu vou falar com a Flora e aí, Flora. Tem a mansão? Quer dar TP? É você que tá castando, né, mãe? Ah, ela bota a... A imagem na minha cabeça e eu dou TP, pô. Let's go, guys! Passa a screenshot, pô. Sim, eu tô do lado dela. Pronto. Você nota que tem uma coisa na água. Uma sombra. Parece algum tipo de planta ou animal. É isso que você nota. Posso até o desintegrate nessa porra aí? Tem. Tem bicho, né? Nada te impede. Ah, Flora, você sabe se as criaturas daqui tem tendências a ser do bem? Não sei. Acho que não. A Flora vai falar pra você que a tendência é completamente... Esse lugar, ele é chaotic good. Então, tipo, ele é... Na verdade, ele é mais pra chaotic neutral. Então, tipo... Não faz sentido as coisas. As coisas são completamente malucas. Não dá pra confiar em nada. Em ninguém. É isso que a Flora fala pra vocês. Mas, Tyran, você vê que é aquela coisa que você viu na água que começa a se aproximar. Tipo, não se aproximar, mas vir na sua direção. Ok. Eu fico... Preparado pra desviar? Tipo, fico em dodge, em teoria? Fico, tipo, e atento pra dizer? Beleza. É, não abaixe a guarda. Porque o que acontece é que você vê surgir, né? Pra superfície da água, uma lagosta azul. Ela só tá olhando pra vocês. Por que tá tocando? Mano, por que que tá tocando essa música? Porque ela gostou. E aí vocês veem uma figura interessante aí, mais pra frente. Caralho, mercante de novo. Muito pico. Eu corro pra lá. Eu tô invisível, tá? Tyran, quando você vai correr em direção dele, eu tô do seu lado esquerdo. Cadê? Eu vi um ícone aparecendo ali, que velho. Eu vou acompanhando o barquinho assim, tipo, quando eu chegar do lado, eu sento na proa assim, sabe? Sento em cima. Ah, vocês! Olá! Quanto tempo! Tranquilinho? O que vocês fazem aqui em Feywild? É, Flower, explica aí. Eu? Eu já te morreu. Você também sabe? Eu já te morro. É, mas o sugar dela é teu. A gente tá... É... Você explica pra esse cara? Mas é. Não precisa explicar. Você tá indo pro inferno, pô. É o quê? É o quê? A gente tá indo pro inferno. Vocês querem ir pro inferno? Mas não tá tendo uma guerra lá. É, mas seguindo os padrões de onde a gente nos encontra, da última vez a gente tá vindo matar um dragão? Peraí, 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 peraí. É, é um bom argumento. Um bom argumento, um bom argumento. Mas, já que vocês estão atrás de guerra, vocês querem pações? Eu quero... Sempre. Sempre. Então, senhoras e senhores, na aba de lojas, eu vou liberar aí. Liberar aí pra vocês a terceira loja do mercante do Resident Evil 4. De volta um barco, let's go. Potion of Morbine. Eu acho que ela transforma em vampira, eu acertei. Vamos, vou dizer pra vocês o que a Potion of Morbine faz. Peraí, abri ela aqui. Cara, alguém tem 500 peças de ouro pra coagher esse negócio? Basicamente, basicamente, você vai rolar um dado. Esse dado vai determinar a quantidade de minutos que vai se passar pra começar o efeito dela. Então, quando você toma essa pação, ela não inicia imediatamente o efeito dela. Você rola um dado pra ver quanto tempo vai demorar até começar o efeito dela. Certo? Até virar Morbine Time. Isso. E aí, quando começa o efeito, it's Morbine Time. E aí, quando é Morbine Time, você ganha vários buffs. Muitos buffs. É isso que eu vou dizer. Muitos buffs. Tá, essa podia ficar pro Balazar, né? Você tem 500 de gold? Não, mas alguém quer me dar 120 itras. É o diga, quando você se aproxima desse local, algo acontece. Meu Deus, calma. Alagosto, alagosto. Tô vindo. Posso pegar esse cogumelo e dar uma cheirada? Comer ele? Pode, pô. Qual cogumelo? Qual? Peraí, o que tá na sua esquerda? O que? Esse vermelhinho aqui, que eu tô em cima dele. Lambi, lambi, lambi. Ah, sim, sim. Você vai pegar e fazer o que com ele mesmo? Comer, pô. Mó fome. Vai comer? Mó fome. Massa. Rolam de 100. Cadáver. Que cara bom, velho. Cadáver, muito bom. Rolam de 100. Bora ver se é de 100. 71? Beleza. Por 2 horas. Ai, meu Deus. Vocês veem que o Helljig, ele começa a ficar meio... Agir um pouco estranho, ele começa a ficar meio zonzo, meio tonto. Por que, Helljig? Por que, Helljig? Você começa a ter visões. Você começa a ver pessoas. Você começa a ver eventos. Que você experimenta... E que você experienciou, não é? Que você passou na sua infância. Você começa a ter memórias da sua infância. Com a sua mãe. E aí você fica vivendo memórias aleatórias. Pelas próximas 2 horas. Que do caralho, velho. A gente vê que ele tá drogado? Sim. Você vê que ele tá te falando sozinho, andando pra ir pra cá. E tá uma maluquice. Tinha alguma lagosta aqui embaixo? Que eu passei por baixo. Tinha alguma lagosta? É. Acho que não. Ah, na verdade você passou por um... Eu vou estimular o lagosta aqui. Eu passei por aqui. Passou, passou. E pronto. O Tairan, quando vê os negócios, ele sai correndo. É. Vocês veem que o Tairan sai correndo em direção àquela árvore. Onde vocês estão vendo ele ir. E aí o Sincer pula do teu bolso, o Tairan, e sobe junto. E eu subi junto na árvore, pô. E vocês veem que eles tão tipo comendo umas nozesinhas, ó, cada um deles. Chegamos, Sincer. Caralho. Como é que conseguiram te tirar daqui? Rola um insight. O Sincer faz um insight. Flower e... Ah, foda-se, ele já tirou. É... Tyran, você sabe que tipo, as barreiras... A barreira, tipo, o limite... Feywild, ele é todo Feywild. Ele é um espelho do mundo real, do mundo material, certo? Tipo, uma montanha que existe no mundo material, existe no Feywild também, só que diferente. É a mesma montanha, só que diferente, certo? É uma planície, um lago que existe, é o mesmo lago, só que diferente. Um navalo na vida real é um unicórnio no Feywild. É tipo isso, tipo isso. O Feywild é tipo o espelho do mundo real. E aí, às vezes, alguns locais, eles estão especialmente em... Em sintonia com o mundo real, e aí portais se formam. Tipo, não portais tipo que você entra, tá ligado? Mas tipo, às vezes você tá andando... Pelo uma floresta, e aí você passa do lado de um árvore, e de repente você tá em Feywild. Do nada, tá ligado? Literalmente Backrooms. Literalmente Backrooms, tá ligado? Às vezes, Feywild funciona assim, então... Pode ter sido isso que o Sincer... O Sincer deu um clipe no chão. É, o Sincer deu um clipe no chão. Não, 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 não foi... Não, isso eu sei que não foi. Da Backstory do Sincer, eu sei que não foi assim. É uma possibilidade, eu tô falando. Nossa, mas tem que ter gente... É isso, quando você se pergunta isso, você pensa... Ah, do jeito que o Feywild funciona é possível, tá ligado? Ok, ok, ok. Nossa, mas que gente filho da puta! É lá, os caras tem Backstory, de bonequinho. E sim, isso que vocês veem aqui, é o que parece ser um portal. Eu estendo a mão e, tipo, olho pro Sincer e, tipo, pergunto se ele quer ficar por aqui. Rola um Animal Handling. Com vontade. Que é o Sincer. É... O Sincer fala que ele... Fala, entre aspas, né? Tipo, pela linguagem corporal do Sincer. Eu entendo, eu entendo. Pela linguagem corporal do Sincer, é porque ele não literalmente fala, né? Mas... Mas você entende que... Faz muito tempo que ele não vê... Um da Space dele. E ele... Quer passar um tempinho aqui. Ok. Tipo, ele vai voltar, tá ligado? Mas... Sim, sim, sim. Vai voltar. Sessenta e cinco pilhotes. Deixa ele... Deixa ele aproveitar um pouco. A cada hora. Eu só ensino o braço assim, e deixo ele, tipo, subir pelo meu braço sem voltar, cara. Beleza. Você vê que ele começa a brincar com os outros esquilinhos aí. E aí? Ô... Ô, Fufão, tu podia ter me pedido que eu criava vários cristais de várias coisas diferentes, tipo... É que o Sincer é a Esmeralda, mas... Tem de, tipo, rubi, safires, caralho, sabe? Pode ser, pode ser isso. Faz eu pra entender. Ah, que bosta. Alguém me salva, eu tô na Disney aqui. Eu não, pera... Eu não, né? Eu posso dar um tapão nele pra ver se ele acorda? Pode. Rolou um check de força. Caralho, vai literalmente explodir o... Unique. Pera aí que minha ficha tinha fechado. Cadê você? É, eu tô dando aí. Nossa, você tá do outro lado do mapa. Não sei. Ahn... Vai dar um tapa telepático. Check de força? Ele dá um tapa com leo hands. É? É um tapa com intimidação. Eu digo, por um momento você acorda assim, de uma vez só você volta pro mundo real assim, vê o Balazar, e aí você, tipo, reconhece o Balazar e tal, tipo, é o Balazar, você conhece as feições dele e tal. E aí, vocês vão falar o que entre vocês aí? Acorda, seu nojito... Não, brincadeira. Como assim eu dormi? Caralho, velho. Quando... Quando tudo isso acabar eu vou te apresentar o Proerd. É uma coisa que tem, né? Tinha na minha cidade. Quando ele fala Proerd. Ah, não. É o dig. Ele fala Proeru... E aí você volta... E aí você volta as memórias. Posso dar outro tapa nele? Pode, rola outro check de força. Meu Deus do céu! Ai... Mano... Ai meu Deus, rola dois d4. Eu vou ativar o leão reto, tá? Tá, tá. Eu rola dois d4 do mesmo jeito. Beleza, tu teus 5 de dano nele, aí você pode gastar 5 do leão reto pra curar o 5 de volta. É o dig. É o dig. Dessa vez... Na verdade, rola um d4 de novo. Oh... Let's go? Let's go? Rapaz... É... O tapa do palazar foi um negócio... Machucou? Machucou, mas machucou de um jeito diferente. Machucou no psico. Você... Machucou no coração. Você volta mais ainda no tempo, mais ainda criança, mais ainda criança. Você tem agora um ano de idade. Você tá aí... Andando pela... Aprendendo a andar. Pela casa ainda. Onde sua mãe ficava. E você vê... Uma figura imponente. Alta. Tão alta que ela tem que... Tipo... Se abaixar pra passar pela porta. Pra entrar no quarto que você tá. Certo? Aham. E essa figura você não tem memória da aparência dela. Tipo... O que você tá vendo agora é basicamente uma silhueta preta assim. Você não sabe... Você só vê a silhueta, tá ligado? Do formato. Parece uma pessoa musculosa e tal. Tipo... Um homem. Tá ligado? Uhum. Mas... Você ouve... A voz dele. Você não reconhece muito bem a voz dele. Tipo... É uma voz meio que... Irreconhecível. Mas você entende as palavras. Certo? Então tipo... Se você ouvisse a voz de novo, você não ia saber. Mas você entende as palavras que ela fala. Uhum. É... E as palavras que saem dessa silhueta são as seguintes. É... Eles não se referem a você, obviamente. Seu bebezinho humano. Mas se referem a sua mãe que tá do seu lado. Tipo... Pouco distante de você. Mas tá no mesmo quarto. É... As palavras se referem a sua mãe. Ao seguinte. Você não pode ficar aqui por muito tempo e nem ele. Eu quero vocês longe daqui. E nunca mais me procurem de novo. Pô... Foi comprar... Chegar... E aí... E aí... No final... Quando isso acaba... Começa a memória... Ao contrário. Você volta... Acorda mesmo. E agora o efeito do LSD parou. E aí você vê o balazar. Aí ele tá apagado, o balazar. Putz, será que eu matei ele? Eu quero fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo. Ou tu quer falar alguma coisa, Kevin? Não quero cortar a tua vibe. Eu tô deitado. Eu dormi aqui. Eu também... Tá bom. É que... É que eu tô tentando pra fazer. Esse pá vai tirar um pouco do teu negócio. Tu quer terminar a tua cena? A cena... A visão dele já terminou. Ele acordou agora com o tapa do balazar. Eu acordei ou dormi? Ué. Acordou com o tapa do balazar. Você tá vendo o balazar agora. Eu tô? Caralho. É, você tá vendo o balazar na sua frente agora. Cadê o corno? É porque o balazar tá do outro lado do mapa. Ele tá só fazendo a cena. Mas eu vou botar ele aqui. Ah... Volta lá, Realdig. Vocês tão lá, vocês tão lá. Tão ali. Tão ali. Tão ali. Você acabou de ver o balazar na tua frente aí. Ah porra. Pai! Tá ligado? É isso aí que acontece. Eu vou... Pai! Foi na sua frente o balazar. Ahn... Não. Não, não. Não. Não, não. Seu pai... Você... Não, o balazar fica totalmente desconfortável assim. Você está bem agora? Vai ser um palatém? Ahn... Não. Você parecia um drogado. Ahn... Até eu estava comentando que ia te levar pro Proerd na minha cidade. Caralho... Acho que por alguns segundos eu escutei Proerd e depois nunca escutei porra nenhuma. Já estou salvando as imagens do Proerd aqui pra botar depois na campanha. Vou chamar esse golpe que eu dei agora de tapa Proerd. Vai ser o boss. O próximo boss é o leão do Proerd. Tapa! Tapa! Eu quero que agora o Balazar e o Tyron, os dois rolem um D20, por favor, cada um de vocês. Eu estou tirando muito mal hoje. Balazar. Ah, merda. Você sente um cheiro muito bom. Você sente um cheiro... Cheiro doce. Cheiro doce. Começa a ficar... Estimular as suas glândulas salivares aí. Você começa a salivar. Você vê que esse cogumelo aí do teu lado azulzinho tá com uma cara muito boa. Eu preciso vencer a... Ah, esse cogumelo tá muito... Eu quero chutar o cogumelo pra puta que pariu. Eu quero chutar o cogumelo pra puta que pariu. Eu quero chutar o cogumelo pra puta que pariu. Rola um check de força pra ver o quão longe vai o cogumelo. Não pode ser dex? Não. Tá. 15 de força... É porque é o mais importante ser o D20 do modificador. É foda-se. É... Mas você tirou 15 no dado, Você chuta o cogumelo. Vai lá pra puta que pariu. E você não sente mais o cheiro, Balazão. Não. Dragão feio. Ele parecia pão. Por que que você fez isso? Ah... Porque eu vou plantar um feijãozinho do bom agora. A razão é isso. Melhor aqui, cara. Caralho. Vou plantar um feijãozinho do bom. Você vai plantar um feijão? Puta que pariu. Vou plantar um feijão. Pelo próximo minuto, Tyron. Você consegue ver qualquer criatura que esteja invisível. Certo? Caralho. Dura um minuto. E imediatamente quando isso acontece, você vê... Dúzias de borboletas ao redor de você. Todas que estavam invisíveis. E agora, de repente, ficaram visíveis. Dúzias de borboletas. Eu... Eu... Hoje a gente tem que ter... Um momento que você acha que está viajando. Mas é real. Caralho. Tá. Eu tento puxar os dois pra sair daqui de perto. O que houve? O que houve? O que houve? O que houve? Caralho. Você puxa eles? Sim. Bicho aonde? Ah, é. Quando você puxa o Helldig, você vê que tinha uma criatura invisível atrás dele. Que aí você só consegue ver quando você puxa ele. Certo? Obviamente o Helldig não vê. Só você vê. A criatura que estava atrás dele... Ficou... 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 Eu quero só sair do... Eu quero só sair do... Das borboletas, por favor. É, então... De borboleta? De borboleta, cara. Tá nesse mapa inteiro. Cê não consegue sair das borboletas. Entendi. Tá. Mas você vê que... É... Enfim. Você tem que escolher até 53,20 agora. Tá, mas eu rolei um insight pra saber qual é o dos funnies. Tá, tá, beleza. Calma aí, deixa eu abrir aqui. Tá, 53 e 20. 53, certo, 20... Você quer saber qual é o mais funnies? É, qual que eu vou gostar mais. Vim conhecendo. 20. 20, bom. Beleza. A medida que... Bom, o feijão que você plantou, você consegue ver aí, o Helldig e o Balazar também conseguem ver, que começa a nascer uma plantinha e ela começa a crescer muito rápido, muito rápido. A medida que ela começa a crescer muito rápido, pula um feijão do lado dela e cai no chão do lado. E agora eu vou rolando esse aí. Caralho. Caralho! Meu amigo fudeu. Meu amigo fudeu. Tá, isso vai ser muito legal. É... Boa lugar que você escolheu, Thay. Boa lugar que você escolheu, Thay. Boa lugar que você escolheu, Thay. Porque a medida... Porque a medida que... Bom, primeiro... O primeiro feijão, né? Porque começou a crescer uma planta gigante e depois pula outro feijão e vai crescer outra coisa. O primeiro feijão vira uma árvore. É isso. Feijão? Dá. De feijão? Não. Não. É... 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 É uma manga. Imagina. Boa, Helljig. É... Helljig. Você nota, primeiro, que essa árvore não dá fruto. Não é uma árvore que dá fruto. Certo? Mas, quando você tá investigando ela, você vê que ela começa a se mover. E ela meio que vira pra você e é um ente. Caralho! Qual que é o meu nome? Era Carlos? Era o que? Carlos? Era o Douglas. Caralho! Ele é ruim ou é bom? Então, rola um desse aí. Ai meu Deus. Cara, tá acontecendo muita coisa. Ele é bom, ele é bom. Let's gooooooooooo! Ah, eu fico da desintegrate nervi, pô. Ele é amigo, ele é amigo. Let's fucking go! Alguém de vocês fala elfico. Ah, sim? Eu sou half-elf? Massa, então você consegue se comunicar com ele. Let's fucking go! Olaaaaaa! A Flower também consegue é porque ele também fala silva. Let's fucking gooo! Olá! Olaaaaaaa! Qual que é o seu nome, meu amor? Eu acabei de nascer. Então eu não tenho nome. Você quer me dar um nome? Tô gostando. Eu adoraria. Ahn... Que tal... Douglas Júnior? Douglas Júnior me parece... Aí ele interrompe. Diego Balazar. O Balazar, ele é assim... Não é um bom nome. Ele tem cara de Douglas Júnior. Quando... Ele ia falar alguma coisa. Só que ele corta a fala dele no meio. Porque... Do lado dele, tipo... Nessa direção aqui onde eu vou pingar agora, certo? Mais ou menos nessa flor aqui. Começa a crescer alguma coisa. Que é o outro feijão. Certo? E esse outro feijão, ele começa a formar uma estrutura que parece rochosa. Certo? Ai, eu tô ligado que feijão é esse. Ele começa a formar uma pedra. Uma pedra meio dourada. E essa pedra meio dourada começa a se multiplicar. E... Aí... No norte aí, né? Nessa direção que eu pinguei. Cria-se... Uma pirâmide. Meu Deus. Eu quero entrar. Vocês têm uma pirâmide aí. No meio de Feuard na frente de vocês. É uma beijão extra? Bora. Let's fucking go. Bora, 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 bora. O Douglas consegue entrar? Ahn... Ele se agacha e entra. Ele se espreme. Let's gooo! Se espreme e mais entra. Vocês vão entrar na pirâmide aí. Não planejou. Massa. Deixa eu juntar vocês aqui. Espera aí. O fulgão eu plantei um feijão. Só que era em Feuald. O feijão se multiplicou? Sim. Caralho! O que aconteceu em Feuald foi. Primeiro. Você rola um DCI normalmente, certo? Sim. Você rola esse DCI com vantagem e você escolhe. Certo? Por estar em Feuald. Segundo. Esse feijão se multiplica. E aí sou eu que rolo o segundo feijão. E terceiro. Você procura o Wild Magic. E aí esse Wild Magic te deu a habilidade de ver coisa invisível. Então várias coisas acontecem em Feuald. Caralho! Senhoras e senhores. A cena que vocês veem é. No momento que o Tyron toca no corpo mumificado. No ponto onde você toca. Tyron. Sobe. Exatamente quando você toca nele. Sobe uma nuvem. De algum tipo de poeira negra. Parecem até insetos microscópicos. Que você desvia rapidamente. Porque você tirou 37. É. E. A múmia que você tocou. Acorda. E ao redor de vocês aí. Nesse quadrado principal aí. Surgem várias múmias. E nessa. Nesse sarcófago que você tava Tyron. Estava um mummy lord. Senhoras e senhores. Eu quero que vocês rolem iniciativa. Vamos conseguir uma luta. Vamos conseguir uma luta. Vamos conseguir uma luta. Mamy lord? Mamy lord? É. Eu tirei dois. Eu tirei dois vinte seguidos. Tô testando. Tô testando. Enquanto isso Hell dig. Nossa senhora. Meu Deus do céu, tô vendo já A Fireball como veio Meu Deus do céu Senhor Amado Bota pro saldo aqui que pega mais um É isso aí, vai ficar só a última de fora, né? É, verdade, direito, massa Beleza, quanto foi de dano? 36 Em mim nada É, você vai gastar em vez de balazar, você vai tomar Metade de 36, aliás não 18 Metade de 36, você vai tomar 18 danos de fogo pra ser resistente Vamos lá Essa aqui foi pro caralho 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 Essa aqui ficou Um fio Um fio Um fiozinho Aí calma, o do meio Meu amigo Primeiro de tudo faz o check de perception É É o dig Ele deve ter fraqueza a fogo Para com isso, mané É, ele não tem resistência a fogo Ele tem fraqueza a fogo Foi o que eu falei? Exatamente Não, eu falei não tem resistência pra efeito dramático É Então ele não vai tomar 36 de dano Ele vai tomar 44 de dano Que é 50% a mais Tem, tem, tem Peraí, peraí Eu vou dar um Scorching Rage Ah, esperto Pode virar um raio em cada um Dependendo do nível você solta até mais raios Que nível você soltou? Ih, tirou um é o Eld Magic, hein? Rola um D100 Nível 3 Procou o Eld Magic Será que ele fica grande de novo? Bora ver se o Eld Magic Não, fica grande eu acho que é mais que 60 lá, se não me engano Meu Deus, que porra é essa? Eu não tenho esse, essa token pronta Tá Isso parece muito coisa de Fall Out Mas Nascem 6 criaturinhas Psíquicas São tipo umas Lula Imagina umas Água Viva Lula Surgem 6 ao redor de você E elas ficam Horrorizadas com medo de você E começam a correr de você É só isso que acontece É isso aí Assim, roubou a kill E vocês terminaram exatamente em um turno É isso aí Parabéns Quando vocês derrotam a Múmia Eu deletei a A, sem sei querer Let's go Quando vocês derrotam a Múmia Dropa 2 itens Quero ver Um parece ser uma varinha Varinha mágica Varinha? É E o outro parece ser o cabo de uma espada Massa Os dois investigaram Primeiro Vou colocar aqui na aba todos Pra vocês verem primeiro Em cima da essência da gravidade Os dois itens que eu vou liberar O primeiro É O cabo da espada Na verdade é realmente uma espada Só que essa espada Ela é um item mágico Você precisa dar turnment nela E quando você fala a palavra mágica Você liga a espada E é literalmente um lightsaber Chama-se Sunblade Nem Colecionador de espadas Nem Literalmente o Henrique já ganhou esse item Nice Sim, outra campanha E a varinha é uma Wand of Magic Missiles Vai Ela dá a Magic Missile Isso aí Então senhoras e senhores Vocês estão com o Dog Junior agora Vamos Dog E aí pra onde vocês vão? Direção ao portal Problema Oi Diga O que você ia fazer? Eu ia perguntar os borboletas Já passou Já passou um minuto Você não veio mais porra nenhuma Mas eu sinto que elas estão ali Ou elas são muito ok Não Mas o Taran não é burro, né? Ele sabe que ainda existe Ele sabe que ainda existe Mas você não está sentindo nada Você não vê nada Então Ok, ok, ok Ele não é burro Você sabe que estava invisível Mas é isso aí Posso subir em cima do Dog? Posso subir em cima do Dog? Pode, pode Na verdade faz um Acrobatics Ou Athletics O que for maior Ô Dog, tu pode facilitar pro Helldig Subir em cima de ti? Pode Helldig vai com vantagem Eu posso dar TP? Foda-se Vai gastar slot pra isso? Cara, tu fazia suas... Copa? Copa? Não, eu sou a não Foda-se Eu dou TP É engraçado sim Dei TP Foda-se Então o slot nível 2 Missy Step Você foi Não, não, não Não, eu gastei A Luvinha A Luvinha, tá Beleza A Luvinha, mano Beleza, você está em cima dele Qual que é o problema, Fafão? Calma, tesou Aí, pronto Agora sim A Luvinha tem em cima dele Quando vocês se aproximam do portal Vocês notam aí Vocês podem ver aí Que tipo, esse portal Ele tem Tipo, esse troncozinho aqui De um lado E um troncozinho de outro, né? Sim Esses dois troncozinhos Os dois Eles têm olhos E têm boca Eles olham pra você Tyron Os dois ao mesmo tempo E aí O da esquerda fala Nós só deixamos E aí o da direita fala Passar Apenas aquele E aí o O Da direita completa Que souber rimar Meu Deus Gente Cês são bom Cês são bom Na cima aí Tão toda a galerinha perto É um falon está prestando atenção Tem que rimar pra passar na porta, Flávio Algum gêis de que balazar quando calado é um poeta Mas ele entende que na verdade ele é um profeta Pode passar Pra onde que eu passo? Você pode se colocar no portal ali Ok É E aí balazar Você entra no portal Quando você entra nele É como se você passasse por uma porta mesmo E aí você sai em outro lugar Completamente diferente Então a floresta aqui é um pouco mais verde Mais amarelada Do que esse azulado aí Aí depois eu descrevo mais Balazar fala do outro lado O balazar começou rimando Cês têm obrigação de Não, não sei É que eu tô pensando em algo funny Podem indo, gente Ah, eu tô esperando o Doug mover Pô, eu tô paradinho aqui Não é possível Ô Doug, você sabe o que é rima? O que são rimas? É quando o final das palavras combina Tipo, passar Falar Rimar Pra passar nessa porta Tem que formar uma sentença Que Uma frase Que E aí quando você termina de falar Isso, Tyra Ah, os dois rostos aí Um em cada pilar Eu vim pra poder falar Opa, e aí Doug, meu chapa E aí surge uma mão do lado E aí faz um high five no Doug E aí faz um high five Pensa aí, se ele não fala nada Então, pra nos acompanhar Você tem que rimar Pra nessa porta passar Basicamente E aí os dois pilares viram pra você Pode passar Pô, Doug, essa madeira aí conhece o Biro, pô Biro? Que Miro no teu cu e atira o porra E aí os dois pilares Pode passar É, Doug, vai lá, Doug Tô com preguiça, Doug Vai lá, vai lá, vem E aí os dois passam Faltou só a Flower O resto é tipo O resto é tipo Obviamente eles teriam que falar também Mas eles estão aqui Então a gente brinca na próxima sessão Eu passei sem querer, Flower Você tava dando um exemplo Sim, sim Eu vi que foi sem querer Eu falei Foda-se, vai passar Eu tava pensando em alguma coisa que rimasse com O que? Mamar Dá uma inspiração Eu vou usar onde eu vou dar nessa flor Peraí, na qual? Você pingou? Aqui, do meu lado Ah, certo Aonde eu vou dar rola o que mesmo? Não lembro Cadê? Choose a target Rouba um dos 100 É 100 em Wonder of Wonder? Ah, e consulte Ah, tá legal Massa, 41 O que que rolou? Ah, a Unfall Meu Deus do céu Tá A Unfall simplesmente tira o Wonder of Wonder Do bolso dela Mira na flor E aí, Flower Você vai rolar 8 D6 pra mim, por favor Ok 26 Flower, 26 é a quantidade de dano que você dá Nessa flor Porque da ponta da Wonder of Wonder Sai um relâmpago Um trovão E explode a flor E um milhão de pedaços Começa a pegar fogo Literalmente um relâmpago É sim, um relâmpago Tipo, em vez de cair do céu Saiu da tua varinha E aí, quando você explode a flor E fica um foguinho no lugar Os dois pilhares saem em duas mãos E faz Vocês se dão de encontro aí Quando vocês saem pelo outro lado do portal Com uma espécie de vilarejo pequeno Vários galhos de árvore Surgem do chão E voltam pro chão Em forma horizontal Fazendo uma espécie de paredezinha Várias paredezinhas Determinando estradas E ruas Que se espalham Pelo vilarejo Com algumas casinhas pequenas E várias coisas inusitadas aí Pra vocês explorarem Vocês veem uma moça Sair por entre esses galhos aqui E ir em direção à árvore E falar Oh, visitantes Mas de onde vocês veem? De vários lugares, na verdade Mas do... Qual que é o nome do nosso plano? Porque eu sou burro Plano material? Ah, eu não lembro É plano material, é Plano material Mas a gente veio do plano material Mas de vários lugares Do plano material Aham, vocês comem feijão? Sim Ah, entendi E ela sai Ok Tá bom Ué Eu achei que ela ia oferecer Uma sopa Não Ela só volta E aí quando vocês veem Ela passar por entre os galhos Vocês veem que ela Pega uma colherzona E começa a mexer em alguma coisa Em um caldeirãozinho Tá fazendo feijão? Ah, não Ah, o que que é isso então? É uma sopa E não tem feijão Não tem feijão na sopa Onde você tirou feijão? Ninguém falou em feijão aqui Você falou em feijão Errado Certo Me dá um pouquinho dessa sopa aí, moa O que que você vai me dar em troca? Uma cantada Manda Tu é padeira? Na verdade não Eu sou sopeira É que eu achei que teu pai era um sonho Puta merda Eu sabia que ele ia mandar essa Eu tinha certeza Rola 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 um check de performance Eu tinha certeza Eu tinha certeza Eu tinha certeza Eu sabia que ia mandar do pai Eu tinha certeza Eu te conheço, seu filho da vida Ela não tem pai Ela literalmente Eu adorei a ideia Por sinal Ela ia falar Com a planta Eu nasci do chão Então não Eu não tenho pai Meu pai é a própria natureza Apesar de que a natureza Apesar de que a natureza Realmente é o sonho Ah, teu pai é feijão? Não É uma planta? Então por que você falou feijão antes, mulher? Ninguém falou feijão Vocês estão malucos Não, você falou feijão Eu não sou maluco Eu consigo O que que você está falando de feijão, Bolazar? Até tu, Tyra Não entendo o que você está falando Eu consigo queimar, então? Por que você quer queimar? Ela quer... Sei lá, vai Vai ficar um baseado É, Helldig, um pedião Helldig, um balazar Eu te olho também Parece que não tinha aquele perception Vocês três Eu já estava andando para o outro lado Mas eu volto Me escuro Você vai rolar com desvantagem, Tyra Incrível, eu estou em fratais Eu estou forte Eu não existo, gente Eu não, você estava um pouquinho longe Quando eu pedi para rolar É... Começou? Eu estou aqui fez um século Não, não, não Eu estou falando na distância dela Tipo, não é longe o suficiente Porque eu pedi quando o Tyra estava do lado Agora ele está do seu lado Enfim, por isso que ele rolou com desvantagem De qualquer forma Helldig Você estava conversando aí com os caras brincando e tal Você é menos que espera Quando você olha assim Você estava olhando na direção deles Quando você olha para o lado Essa moça Ela estava com uma colher Mirando na sua direção E a colher está vazia Pingando E a sua boca também Ela colocou o sopa na tua boca sem você ver Posso comer tanto ela já Nossa E aí, mei? Ele passou o sopa na boca E aí, mei? Eu quero que você role um DC Meu Deus Hum, sopa patóis Boa, velho É, peraí rapidinho Sopa, sopa patóis Eu falei errado, desculpa Não, é um DC não É um DC Desculpa Porra Oi, oi Helldig As suas orelhas se transformam em orelhas de elefante Porra Porra, fodeu Você pode voar com elas Você tem 10 feet de movimento Caralho Let's go Caralho Cadê o dog? É verdade o dog Caralho, cadê o dog, mané? Eu estava com o dog Você estava no dog Desculpa Cadê o dog Agora eu vou poder chegar nele No dog Sem teleportar É 10 feet de movimento Você voa muito devagar Aí você voa É Você vê Passar do lado da sua orelha Um cogumelo Vum, voando Vum, voando Só isso Maneiro E aí você vê o Tairon e o Balazá E o Tairon e o Balazá Vem o dog Eu não vejo mais nada Eu estou com o soninho Porra Eu estou usando a minha orelha de cobertor Esse é o buraco do meu cu, rei, João Ela fala Essa pessoa, né Tá aí do seu lado Vira pra você e fala Que? De onde você tirou essa palavra? Que isso? O que significa isso? A outra falou que era o nome desse vilarejo Não Aquela mulher é maluca Inclusive, o nome dela é Mela, tá? Não confia na Mela É maluca Mela Qual que é o nome desse vilarejo, então? Não, o nome desse vilarejo é Pequenejo Entendi Pequenejo E o que é esse buraco? É um buraco Você quer ver o que tem no buraco? Posso te mostrar Não Não, acho que estou de boa Já ouviu do Curiosidade de Matar o Gato? O que é um gato? Aquilo, ela pauta pra flower Isso é um gato? Sim Porra que fala Ela levanta assim E ela começa a mexer na sua orelha assim, flower Tipo, ela fica na ponta do pé pra mexer Mas mexe Vai Você já entrou num buraco? Então por você flower Uma vez só Uma vez só? Você quer entrar nesse aqui? Não Por que não? Não quero morrer Mas quem disse que vai morrer? Eu Bom ponto Ela volta Oi, de onde vocês são? A gente é do plano material A gente está meio perdido por aqui Um viajante, sabe? Muito tempo a gente não tem viajante Mas meu nome é Minerella E ela, tipo, dá um oizinho pra vocês Minerella Prazer Prazer Vocês querem um cogumelo? Não, muito obrigado Sou alérgico O que é alérgico? É, tipo Se eu comer eu morro CT, 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 Zé Não quer comer Sim Muito obrigado E você? O que é você? Ela aponta pra você, flower Ela é um gato É um gato? Ah, então isso é o que é um gato? Sim Interessante E aí chega a balazar ela Você quer um cogumelo? Eu quero um cogumelo Ok E ela te entrega um cogumelo Muito obrigado pela cogumelo Ah, Mineral Minerela Olá Qual que é o nome desse lugar? Ah, é Fulejo Ah, tá Bota fai, bota fai O que é fai? Você já virou a minha irmã gêmea? Ah, eu vi ela Se ela fica mais lá pra dentro Eu vi ela bem de longe só Não, ela normalmente fica na parte de cima É, o nome dela é Minela Já aqui tu diz, né? Porque eu vou parar É, não é a parte de cima do mapa É, eu vi ela de longe Se você... Eu caminhei pra aqui Aí ela vira pra você balazar e fala Se vocês encontrar com ela Pede um cogumelo pra ela também E aí vocês colocam esses dois juntos É muito bom Ah, nem pode deixar Eu tô com o Galactica ali Quando você passa... Primeiro, tem uma pessoa aí Meditando, tipo, literalmente Naquela pose de meditação Tá ligado? Em cima da pedra E aí logo na esquerda dela Você nota que tem algo na água Certo? O que que tem na água? O Doug não passa É, o que tem na água é esse aqui O real digga acorda com o barulho E aí essa criancinha vê o Doug Junto com o real digga e fala Oi Doug E aí o Doug fala Oi E aí ela fala Doug, tem uma coisa em cima de você O que é aquilo? E aí o Doug Ele olha pra cima assim E vê O que é isso? Por que ele não falou foda? É, ele tá falando Eu, ficou com a menina Tá ligado? Você não entende Mas o Tyrus quiser ajudar Ah, isso? Nem eu sei o que é isso Na verdade O filho de um demônio Ele é assim Ele é meio assim Agora tá com orelha de elefante Me entende Ele não tem orelha assim Desse tamanho? O que é um elefante? É... É... Não sei Grande É... Nem sei na verdade Acho que é tipo um alienígena Tipo, diferente Um alienígena? Acho que eu já vi um Tem vários aqui Vocês querem um cogumelo? Eu aceito um cogumelo Então, ela te dá um cogumelinho pequenininho roxo O outro era amarelo, eu esqueci de falar Tá, então... É, eu vou comer isso Tu vai comer os dois Eu quero comer os dois juntos Ou não Aí, quando o seu tá próximo Ela coloca ele na boca Ela fala Ei, você vai comer isso aí? Sim, com esse outro aqui também Ok Por que? Você ia falar alguma coisa? Ih, eu ia perguntar se ele ia comer É, eu vou... Mas eu não falo... Ué, mas... Você entende ela? Ah, ela fala em comum também Ela fala várias vezes É... Eu posso comer isso? Ah... Você pode Ela fala meio excitando Ele deve comer isso? Ela fica meio confusa Olhando pros lados assim Depende Você gosta de voar? Gosto muito de voar Então não recomendo não Ué, tudo bem Ué Tudo bem Ah, então... Ah, e só... Só pra minhas notações Qual que é o nome desse lugar aqui mesmo? Esse aqui é o Minejo Ah, ok O Balan fica meio triste assim Ah, Flower, você quer? Uhum Tá, então... Toma aqui Caralho, o que é aquilo? Ela aponta pra Flower É um gato É um gato Ah, então isso que é um gato É... Eu esperava que fosse maior Maior? O Tyran olha pra cima assim Pra... 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 Pronto São as botas O nome dessas botas são Boots of Teleportation E é basicamente que essas botas fazem é que elas permitem que teleporte-se É isso Eu acho que isso daqui é legal pro Sullivan Que ele não... Pra ele parar de chorar Ué Ué Mas tipo, o jeito que esse item funciona A Asen fala pra vocês, né Do jeito que, tipo Você... É... Ela não sabe exatamente como proca a teleportação Tipo, alguém tem que vestir a bota pra ver Me dá um... Eu quero testar um negocinho Ó, me dá essa bota aí Eu quero só ver um... Ela te entrega a bota Obrigado Você vai colocar a bota? Coloquei a bota Como você coloca a bota Você entende que você só precisa falar a palavra comando Aí você inventa qualquer palavra que você quiser Pra fazer ela funcionar Uhum Você vai falar? Cu Beleza As botas teleportam Mas você fica As botas... As botas de teleportation As botas teleportam Mas o usuário não Ué Que merda Você nunca... Você não faz a melhor ideia pra onde elas foram E se eu botar a Colabonder na... Não, você não sabe Elas teleportam não Você não sabe pra onde elas estão Agora Subiu Caralho, mano É minha bota Eu achei que eu tinha dado uma coisa pro Solion sair da Force Cage Uma coisa assim Minha bota, pô Ah, sim É... Esse aqui é... Ajurok E o mais importante O que que tu tá fazendo aqui? Ah, eu? Negócios, sempre Ah E qual que é o nome desse lugar? Que todo mundo me responde um nome diferente Ah, não faço mais ideia desse lugar É... Qual é o nome desse lugar Ajurok? Ah, não Aí ele fala... Virejo Foda Já falaram corejo, meu corejo Eu esqueci o nome do resto Mirejo Mirejo, mirejo É erejo alguma coisa? Eu acho que é erejo, mano E aí, vocês vão vender mais alguma coisa? Ah, agora tem que esperar o resto Exatamente, próxima sessão Acho que eu cheguei na burguesia, subso Eu também Lá, tchau E aí, tchau E aí, tchau Obrigado.